Letícia, Letícia, pra onde você vai com esse mototaxista? Letícia não quer voltar, Letícia só quer ficar Prepa Letícia, Prepa Letícia, Prepa Letícia, Prepa Letícia Prepa Letícia, Prepa Letícia, Letícia não quer voltar, Letícia só quer ficar Prepa Letícia, Prepa Letícia, Prepa Letícia, Prepa Letícia Prepa Letícia, Prepa Letícia, Prepa Letícia Ô seu Zé Mané, pega a visão rapaz, Letícia não quer água de romance não, ela quer paredão Letícia, 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 pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia não quer voltar, Letícia só quer ficar Trepa Letícia, 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 Trepa Let Letícia, Letícia, pra onde você vai com esse moto-taxista? Letícia não quer voltar, Letícia só quer ficar Trepa Letícia, Trepa Letícia, Trepa Letícia, Trepa Letícia Trepa Letícia, Trepa Letícia, Letícia não quer voltar A Letícia só quer ficar, Trepa Letícia, Trepa Letícia Trepa, 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 Trepa Trepa Letícia, Trepa Letícia, Trepa Letícia, Trepa Letícia Saco, mené Tomazini Estilo dog, balança o rabo Estilo dog, fica de quatro Estilo dog, balança o rabo Estilo dog, fica de quatro Balança o rabo, empina o rabo Balança o rabo, fica de quatro Vai mãe, vai, empina esse rabetão Balança o rabo, empina o rabo Balança o rabo, fica de quatro Estilo dog, balança o rabo Estilo dog, fica de quatro Estilo dog, balança o rabo Estilo dog, fica de quatro Bota o bumbum, vai bater no paredão, mãe Vai, vai, vai Empina, empina, empina o rabo Bota o bumbum, vai bater no paredão, mãe Cai quem quer Balança o rabo, empina o rabo Balança o rabo, fica de quatro Aumento o paredão, meu brother Bota os médio pra tricar, privete Vai, mãe, vai Isso Bota o rabo, empina o rabo Balança o rabo, fica de quatro Bota o rabetão pra bater na cara Bessa calcadas O CD do seu verão Dá um zig Marrocos do comando Quanto mais eu vou botando A novinha grita mais Quanto mais eu vou botando A novinha perde mais Quanto, quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou cú Empurra, empurra, empurra Quanto mais eu vou botando a novinha grita mais Quanto mais eu vou botando a novinha perde mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo o novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra que eu sou cunto Empurra, empurra, empurra que eu sou cunto Empurra, 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 empurra nessa chuca Empurra, 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 empurra que ela é tchuga Empurra, empurra, empurra Que eu sou couto Empurra, empurra, empurra Que eu sou couto Quanto mais eu vou botando É não ouvir a gritar mais Quanto mais eu vou botando É não ouvir a pé demais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo O novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra Que eu sou couto Imburra, 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 Imburra,... Imburra, 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 Imburra Imburra, talma junto MckGK Imburra, 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 Imburra Que eu sou cú dupu, Imburra, Imburra, �pun Tô e fui boa Tá louca de whisky de crush marola? Sa menina hoje tá bem legal Louca de whisky de crush marola? Sa menina hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Breca novinha no grau Breca novinha no grau Breca novinha no grau Vai, mãe, vai, poucas ideias malucão Vem Dá o zê, rapaz Breca novinha no grau Vem assim, ó Tá louca de whisky de crush marola? Sa menina hoje tá bem legal Sa menina hoje tá bem legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Tá maneiro, tá gostoso, tá da hora, tá legal Breca novinha no grau Breca novinha no grau Poucas ideias e muito swing Vai, mãe Breca novinha no grau 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 Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Vai tomar, toma, vai tomar, toma Que swing é esse rapaz? Sacou, mê, né? Essa noite eu vou ver Sua gaveta descer Essa noite eu vou ver E o seu rabo desce, 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 desce Desce, 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 desce Quando aumento o som, seu rabo Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, 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 isso mãe Desce, 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 desce Quando aumenta o sol, seu rabo Desce, empina, desce, joga a bundona, joga a bundona Isso Desce, desce, desce Vai mãe, vai, bota a mão no paredão e pina Vai mãe, desce, desce Desce, 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 desce Quando aumenta o sol, seu rabo Pintou na edificação, no seu telefone É gol do Rony É gol do Rony É gol do Rony Rony, gol É gol do Rony É gol do Rony Marro e gols É gol do Rony É gol do Rony Faz um passinho do Rony rumo, Chico É gol do Rony 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 O Rony é bom de bola, ele é matador É o rei da América, ele é boleador O caque do ventão passando no seu telefone É gol do Rony 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 Rony, gol É gol do Rony É Gordoroni, é Gordoroni, é Gordoroni, é Gordoroni Faz um passinho, vai Perninha, perninha, mãozinha, isso É Gordoroni, é Gordoroni, é Gordoroni, é Gordoroni Chegou a notificação, seu telefone é Gordoroni Chegou a banda dos paredões Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo bota, falando soca e botando tudo na sua Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo bota, falando soca Sentar de frente, sentar de costa No toma, toma, no bota, bota No bota, bota, no bota, bota Gostoso é você de quatro na minha cama Falando bota, pedindo soca Sentar de frente, sentar de costa Vai mãe, vai Malongóis, gostoso Que delícia Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo bota, falando soca e botando tudo na sua Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo bota, falando soca Cê tá de frente, cê tá de costa No toma, toma, no bota, bota Bota, bota, bota No bota, bota, no bota, bota Vai mãe, vai No bota, bota, no bota, bota No bota, bota, no bota, bota No bota, bota Que delícia Chegou o momento Das novinhas jogarem a rabota pra cima Marlon Góis que tá trazendo A brincadeira do bota, bota Marlon Góis que tá trazendo A brincadeira do bota, bota Se você tá no camarote Ou você tá na pipoca Se você tá no camarote Vai mãe, vai Bota, 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 bota Bota Vai Mãe vai Bota 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 Ah fiz vida Representa tua raba Representa tua raba Bota 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 Isso, e pela rabeta, olha pro ladinho, isso, olha pra cara da recalcada, coisa gostosa, viu? Diz que tá com saudade, do nosso lance bandido, a posição que tu gosta, mas tem que ser no sigilo Sigilo é do CD4 na minha cama pedindo tomba, tomba Toma, toma, de 4 fazendo, toma, 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 de 4 fazendo, toma Eu tô na alada de rabeta, tô na alada de rabeta, de 4 fazendo, toma Vai mãe, vai, vai mãe, vai, toma, toma, toma Ah, fiz vida, vai mãe, vai, as coisas, toma, toma, toma De 4 fazendo, toma, toma Diz pra mim, se não gostar do favelado, corpo todo tatuado, do cabelo disfarçado, cavanhaque aliado Não adianta nem mentir, tá tudo dado Vai mãe, vai Vem jogando rabo Vem pito, vem pito Joga, 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 joga Vem jogando o rabo, vem jogando o rabo Vai mãe, vai Vem jogando o rabo, vem jogando o rabo Vem jogando o rabo, vem jogando o rabo Tirando onda de novinha louca Tirando onda de novinha braba Ela não quer andar no estilo Ela só quer usar roupa de marca Não quer ciclone Não quer se clone, só quer, Tommy quer, Tommy quer, Tommy quer Joga o rabertão no paredão, joga o rabertão mãe Vá, 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 oi, quer Tommy, Tommy, Tommy Quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer Quer, tome, quer, tome, quer, tome Quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer Tirando onda de novia louca, tirando onda de novia braba Ela não quer, anda vestido, ela só quer usar roupa de marca Não quer ciclone, não quer ciclone, só quer Tome, quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer Vai mãe, chegou seu momento, uau, 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 uau Oi, quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer, tome, quer Balança a bunda no clique do pai Que delícia mulher Balança a bunda no clique do pai O golpe tá aí, cai quem quer, viu? Pega a visão, Zamané Balança a bunda no clique do pai Alô, gente, enfim, o maestro, tamo junto Deu vale, é suco, deu mole, é vapo 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 É vapo, é vapo, é vapo É vapo, é vapo, é vapo, é vapo Vá, 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 vá É vapo, é vapo, é vapo Deu vale, é suco, deu mole, é vapo Malanguás no comando Se deu sol, é má E é lá que tudo acontece Desce, desce e sobe a potranca na lancha Sobe e desce a potranca no jet Desce a potranca no jet Desce a potranca no jet Desce no jet Desce a potranca no jet O nome dela é Maré, seu apelido Maracujá O nome dela é Maré, seu apelido Maracujá Eu não comi a Mara, mas o Cujá Mas o Cujá Mas o Cujá Vai mãe, vai, vai mãe, vai E pira o Maracujá no paredão Oi! Mais o Cujá Mais o Cujá Mais o Cujá Mais o Cujá Vem da cabeça, vem, 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 vem O nome dela é Maré, seu apelido Maracujá O nome dela é Maré, seu apelido Maracujá O nome dela é Maré, seu apelido Maracujá Eu não comi a Mara, mais o Cujá 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 Muita mão no paredão e pina Oi! Mais o Cujá Mais o Cujá Mais o Cujá Mais o Cujá E pina E pina E pina E pina Vai mãe, vai Vai mãe, vai Oi! Mais o Cujá Mais o Cujá Mais o Cujá Mais o Cujá Dá com o Zig! Ai! Ai! Tchau! Tchau! Tchau!